O ano de 2021, no projeto Sport nº 26 de corrida, no canal Soler, terminou em potência. E terminamos o ano como iniciamos, com o carro inteiro, da mesma forma que entramos. Por si só, isto é um feito e tanto para a nossa dupla, pois é uma dupla de aprendiz que se jogou na pista sem experiência e conseguimos terminar o ano indo todos os meses no autódromo com o carro inteiro. As amizades que fizemos durante este ano não tem preço e temos a certeza que em 2022 estaremos no grid novamente. Agora, neste momento, eu estou a entregar o carro para o meu companheiro de equipe, Flávio Márcio Mauro. Cara, vamos ver como ele se sai, porque ele melhorou muito o ano inteiro. Então, nós já Ladrão, tremendo porto para o carro do carro & sa Tranquil, Se inscreva. 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 Se inscreva.